Hoje é o dia nacional do doador de sangue. A data é para lembrar essa nobre atitude e sensibilizar as pessoas para a importância da doação que pode salvar vidas. Um pouco de tempo, alguns mililitros de sangue e uma ação que pode salvar vidas. O sangue doado nos hemocentros de todo o país é utilizado no tratamento de pessoas com doenças hematológicas ou câncer. Quem passa por cirurgias de grande porte ou quem precisa nas emergências. O mês de novembro foi escolhido para lembrar da importância da doação, exatamente porque está bem perto de um período em que os estoques de sangue ficam mais baixos. Com as férias, as festas de fim de ano e a chegada do carnaval, esse tipo de ação se torna ainda mais importante. Esse hábito é porque o interesse mesmo é ajudar o próximo e ser sempre muito importante, ainda mais agora, já final de ano. O sangue doado é separado em hemácias, plaquetas e plasma e pode, assim, beneficiar até quatro pessoas. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Antes da doação, é importante se alimentar, mas evitar alimentos gordurosos. O doador também precisa ter dormido pelo menos seis horas na última noite e não ter bebido álcool nas últimas 12 horas. Homens podem doar até quatro vezes por ano, mulheres três vezes. Pessoas com febre, gripe, resfriado ou diarreia recente não podem doar até se sentirem melhor. Grávidas e mulheres no pós-parto também não. Quem tem tatuagem também não pode doar, certo? Errado! Nesse caso, se a última tatuagem foi feita há mais de um ano, você pode sim fazer sua doação. A técnica em enfermagem Luana sabe disso e defende a importância da doação de sangue. É tão importante para quem está precisando. Igual para mim, não vai fazer falta, mas para a pessoa que está lá no hospital, às vezes salva a vida dela. Com o Covid aumentou muito a demanda por sangue, é uma demanda bem dinâmica. O estoque a gente acompanha semanalmente e diariamente a gente faz essa avaliação do estoque estratégico.